Direitos autorais, cultura do compartilhamento e da cópia e uso educacional e não comercial de filmes, livros e músicas. Esses são alguns dos temas discutidos no evento. Fórum Livre do Direito Autoral, o Domínio do Comum. Organizado pela Escola de Comunicação da UFRJ em parceria com o Ministério da Cultura e a Rede Universidade Nômade, o fórum acontece entre os dias 15 e 17 na Praia Vermelha. Ele é muito importante porque ele vai agregar uma coisa que os fóruns que o Ministério patrocinou diretamente nós não tivemos, que é uma reflexão do ponto de vista das ideias, um contexto maior, no conceito das transformações que a sociedade atual está vivendo. Essa discussão, primeiro, é importante para a sociedade como um todo, porque a gente tem uma lei totalmente assimétrica, desequilibrada, que só protege um lado dos interessados. Então, essa lei, minimamente, precisa ser revista e mudada. Eu acho que tem uma questão fundamental para a universidade. A gente, nós damos aulas, estudamos em uma universidade pública e gratuita. Então, a livre circulação do conhecimento, ela é decisiva na nossa atividade. Então, quer dizer, as universidades são um dos lugares mais criminalizados com a atual lei, que impede justamente copiagem, cineclube, exibição de filmes, ou seja, isso tudo hoje é criminalizado. Então, eu acho que é uma discussão que interessa a sociedade como um todo e a universidade pública e gratuita especificamente e especialmente. Hoje em dia, discutir os direitos autorais significa um pouco discutir o novo modo de produção. Como é que é o trabalho, o seu funcionamento dentro da rede, a relação entre trabalho e atividade, a relação entre arte, cultura e produção mais em geral. Então, é uma discussão estratégica para o país, para a inserção no âmbito dessas transformações. Uma das mesas do evento discutiu o tema da lei autoral brasileira e se ela atende aos anseios e interesses da sociedade. Existe toda uma necessidade de mudança. Eu entendo que essa lei, ela não é apropriada, principalmente para regular questões ligadas à tecnologia digital e principalmente para melhor regular um balanceamento, melhor balanceamento entre interesses públicos e privados na questão do direito autoral. Acho que basicamente por esses dois pontos, é claro que tem muita coisa da lei que teria que ser reformada, a questão da obra audiovisual, enfim. Então, esses debates aqui são muito importantes para justamente propiciar que os vários atores possam, enfim, debater esse tema que é bastante controverso. Esse é um problema internacional, não é um problema localizado. Acho que todas as legislações também vêm enfrentando esse mesmo tipo de problema, os mesmos desafios. Aqui eu poderia citar a questão de cópia privada, em que a gente tem alguns países, principalmente países desenvolvidos, que permitem. O Brasil se encontra aí num momento crucial para definir se vai permitir ou não a cópia privada. É uma lei recente, mas ela está se mostrando ineficiente para os desafios que estão colocados. Nós vivemos conflitos nas diversidades com a reprografia, nós vivemos conflitos entre autores e suas editoras de músicas, suas editoras de livros. Nós vivemos conflitos com relação ao acesso na internet, a como se dá esse acesso autorizado ou não autorizado à circulação das obras. E a lei não está dando conta. Nós temos cineclubes, rádio comunitárias enfrentando problemas, vendo no direito autoral um problema para as suas atividades. E isso é uma coisa grave do ponto de vista da circulação da cultura. O grande problema de toda essa apropriação passa também pela compreensão do que é o comum. Não estou aqui com isso diminuindo a questão legal, mas a questão legal se reverte de duas faces. Ela tem o poder constituído e o poder constituinte. Ela tem a face jurídica de discussão em tribunais e ela tem a face violenta da jurisprudência. Quando então nós decidimos o que é tolerável ou não, que ilegalidade nós vamos engolir ou não, que tipo de violência nós vamos aceitar ou não. E nesse momento nós fazemos a lei. Na atual legislação autoral brasileira, encontram-se vários problemas na sua implementação. Tais como o desequilíbrio nas relações contratuais entre autores e investidores, as limitações aos direitos autorais previstas na lei brasileira estão em desacordo com a realidade socioeconômica do nosso país. A reprodução integral de obras não é permitida pela nossa legislação para uso privado e sem fins lucrativos. Museus, bibliotecas e instituições de ensino, ao digitalizarem seus acervos, cometem um ato ilícito. As conversões de formatos digitais também encontram obstáculos na nossa legislação autoral. A legislação permite o uso de medidas de proteção tecnológica e isso vem causando problemas no consumo de obras protegidas. Aqui no Brasil não há qualquer supervisão estatal nas atividades de gestão coletiva de direitos autorais. Ao final do fórum, as propostas discutidas serão encaminhadas ao Ministério da Cultura em carta aberta da sociedade civil propondo as mudanças na lei. Legenda Adriana Zanotto